Atenção emissoras da MTV pro top de 5 jeitos de dançar sexy engraçado. Atenção emissoras da MTV pro top de 5 jeitos de dançar sexy engraçado. Atenção emissoras da MTV pro top de 5 jeitos de dançar sexy engraçado. E é idiota, porque processar né? Tem processar aí é viadinho, né? É viadinho. Ih vai ficar que bom que você achar isso, é porque? Você viu que aquele ator toriô ontem? Que você? Que você é mó trouxã, que você é mó babaca, que você só tá aqui porque você... Aqui! Então eu vou processar e hoje. Quer dizer... Viadi... Não, eu não vou processar jamais. Oi boa noite. Tudo bem, oi? Tudo bem? Tudo bem. Sim, que clima leve e legal. Legal. Aqui também. Tudo bem, então começamos, vai. Ó, cinema, acontece no próximo domingo a octagésima quarta edição do Oscar, que deve ser transmitido pela Globo e pelo canal Pago TNT. Enquanto isso, o SBT ainda não decidiu se transmite mais alguma reprise do Chaves ou Maria Mercedes nesse mesmo horário. Ah, isso é Miss, né? Vamos dizer, está, é Oscar, é outra coisa. Eu treino com shampoo, agradecendo os prêmios que um dia eu vou ganhar. Uma hora e meia antes da premiação, a TNT vai transmitir a chegada dos astros ao tapete vermelho. Você que é mais pobre, ou que ainda não tem o Gatunete, não vai ver. Ai, que coisa chata, porque a Globo transmite o Oscar começado. Claro, porque antes tem o quê? Paredão do Big Brother. Vamos falar de coisa importante? Iogurteiro e Big Brother. Brasil? Rapaz, nada para essa transmissão. Pode cair um prédio que eles vão transmitir isso e depois o prédio... E quando você finalmente achar que vai poder assistir o Oscar em paz, vai ouvir aquela tradutora horrível e o José Vil, que é falando por cima de todo mundo, que é a coisa mais chata, eu odeio esses comentários quando eles ficam fazendo, falando para explicar o que está acontecendo, entendeu? Que nem aquele dia. Você lembra? A gente sabe muito bem como é que é isso, que a gente apresentou um furo. Essa garota, ela está falando sobre o Cideba, sobre o artista, o filme que é um dos favoritos, é o prêmio de Cideba, e agora ela faz o trocadilho sem muita graça sobre esse filme de Cidebas. Mas peraí, parece que temos um correspondente em mais um daqueles nossos famosos links ao vivo. Irene Scarlatini, a repórter do Cabelo Vermelho, está fazendo a cobertura do Tapete Vermelho. Estou na dúvida? É isso mesmo, Irene? Com certeza é isso sim. Olá, Bento, olá, Eliakim, eu estou aqui, como vocês mandaram para Hollywood, fazendo a cobertura do Tapete Vermelho, estou cobrindo o tapete para que ele esteja intacto ao domingo, quando as celebridades vão passar por aqui. Com licença que eu não cobri ainda, senhor. O que é isso? O viadinho? Ih, rapaz. Sempre muito imparcial. Ah, olha. Vamos. Vou te falar, mas peraí, é. Chupa, TNT! Isso aí, ó. E saímos na frente. Eu não tenho coragem de falar isso. Mas, na verdade, a gente mandou aí para que você nos desse alguma quentinha, alguma informação mesmo sobre o Tapete Vermelho, o que está acontecendo no Tapete. Claro, Dani, com certeza sim. O Tapete vem com novidade, vem com superfície 100% poliéster, super macio, tinte, vagina, fio, pão anti-firmado, crepudo e também com agora um forro antiderrapante. Só paga em agosto. E só paga a primeira parcela em agosto. Eu vou te falar. Que maravilha. Olha, mas peraí, minha filha. Não tem nenhuma celebridade aí que você possa entrevistar fora esse tapete? Olha, Bento, p*** coincidência, p*** coincidência, está ele aqui, mais negra do que nunca, Carlinhos Brown, com seu cabelo maravilhoso, com notas de canela, com orégano e um Q de mendigo passando por aqui e que está concorrendo, lógica, com a música Real in Real. É isso ou não? Ai, Carlinhos, coitado. Meu Deus, com um pouco de depressão, mas orelha de canatine para o furo MTV. Aconteceu a mesma coisa no Rock in Rio. E, Carlinhos, esse homem, como as garrafas perseguem esse homem até lá, fora do Brasil? Ele está fadado a repetir a mesma coisa infinitamente. Uma pessoa, uma senhora, pega uma garrafa plástica e cada um tem uma sina. É, olha, é chato. Justiça, um avião da Igreja Universal do Reino de Deus foi retido no Aeroporto Internacional de Campinas. Apertem os cintos, o pastor sumiu. Ai, meu Deus do céu! Dedé, Didi, lascou-se! E, de acordo com a Receita Federal, não constam documentos da nave, nem nome ou endereço do proprietário. Mas, peraí, 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 que recebemos... Aqui, a nossa produtora Bárbara. Está chegando, mas está escrito para eu dizer, recebemos. Recebemos os documentos. Aqui, ela vai dar... Obrigado. Chegou de avião, estavam posando. Recebemos os documentos desse avião. Vamos lá ver? Quem é o proprietário? Eu não enxergo de perto. Proprietário? Deus. Endereço, universo, sem número. Igreja Universal, agora, tem prazo de 20 dias para apresentar a documentação dessa aeronave. Parece que nesse avião da Igreja Universal, a aeromoça não serve barrinha de cereal. Os fiéis é que dão as suas próprias barrinhas no carrinho, quando ela passa... Ai, é justo! Cadê sua barrinha? Calma, deixa eu tirar da boca do meu filho. Eles merecem tudo o que é meu. Para eles é o dízimo. Ih, menino, você não viu nada! Você não viu nada! Você não ouviu o aviso do piloto quando o avião está para sair? Você quer ouvir? Não ouvi? Ah, claro! Eu vou dar play, eu vou dar play! Se prepara, nós vamos voar, vai! Atenção, irmãos, com destino ao paraíso! Aqui quem vos fala é o pastor Ezequiel. Comida! Afivelem seus cintos, travem as mesinhas e saiam deste corpo que não vos pertence. Você saiu? Os assentos estão livres de todo e qualquer encosto. Tenham todos uma boa viagem, uma viagem abençoada. Aleluia! Alô, torre de comando! Fala que eu te escuto, meu irmão! Aleluia, piloto! Ai, milagre! Você não está indo? Aleluia! É, nem parece que vai voar com a gente. Não dá para saber se um voo é assim mesmo, não vai acreditar. Meu Deus! Viram o que o avião fez comigo? Ai, mas que viagem ilegal. Ambiance! Um grupo de biólogos americanos publicou essa semana um estudo sobre o comportamento e a comunicação do tárcio. O tárcio é o tipo de primata minúsculo que vive nas Filipinas. Ah! Sim, o carnaval desses biólogos deve ter sido muito dinâmico, né? Sim. Então dinâmico quanto o tárcio. Beijo. Pequenino. Vou te falar, tárcio é um primata minúsculo, quase invisível, de olhos grandes e se alimenta de lagartixas. Ele não se movimenta muito. Ih, participa de Mulheres Ricas? Ele tem vida noturna. Sabia? Então, será que? Uma delas é um tárcio? Alguém da mulher? Não. Dá pra saber, né? Enfim, os pesquisadores descobriram que os társcios emitem sons ultrassônicos quando se sentem desconfortáveis. Mais ou menos o que a gente faz aqui na MTV, quando o TDF veio trabalhar. Peraí, deixa eu ver, ele tá chegando. Que som você emite? É supersônico. Dá vontade de abrir o zíper, não? E nós do Furantv, reafirmando todo o nosso compromisso com o jornalismo e transgredindo, sim, estamos usando essa palavra, diversas leis ambientais, trouxemos hoje aqui um tárcio. Um tárcio? Olha lá, tárcio. Ele tá aqui embaixo da pancada. Aqui, porque é onde vocês não podem ver, não sabem se é verdade, então trouxemos um tárcio. Trouxemos um tárcio. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Ô, tárcio. Ô, tárcio. O PSDB retirou do seu site hoje um vídeo no qual uma militante do partido chamava José Serra de palhaço. Claro, porque é um absurdo mesmo. Todo mundo sabe que palhaço traz alegria e não desgosto pras pessoas. Em meio a atrasos de salários e demissões, a RedeTV anunciou ontem que o filho do Emílio Surita ganhará um programa na emissora. Se chama Eu Aceito Trabalhar de Graça na TV. A Câmara de São Paulo deve votar uma proposta que exige ficha limpa para contratações do funcionarismo público da cidade. O prefeito Kassab ficou de olhar o ficha limpa mais atentamente depois que os vereadores começaram a fazer umas brincadeirinhas bobocas, tipo Olha o ficha, olha o ficha, Kassab, olha o ficha, olhou porque é bicho. Olha, no carnaval desse ano, no Rio de Janeiro, o total de mulheres detidas para fazer xixi na rua cresceu 304%. Qual que é? Você pode mais dar uma agachadinha e fazer xixi na rua? Declarou Laerte. Pô, que saco! Não posso usar o banheiro feminino? Não posso fazer xixi na rua? Se chama sacanagem. Vocês estão chatos, hein, Brasil? Sei que carnaval... Ele falou isso enquanto mijama no pé da repórter. Fale-se e trouxe o melhor sabor. Meu papai, você, eu te amo. É o melhor pai do mundo. Ah, tá, você... Voltamos! Voltamos, você... Nossa, que pequeno Tarso. Posso falar pra ele de novo? Pera, pera, pera. O Tarso não tá aqui. Não tá aqui? Ai, que isso no seu pescoço? Não, não tem nem. Tarso! Nossa, mas ele é tão pequeno. Ah, ele... Saiu. Enfim, agora tem as aspas do dia. Encantada com a passagem de Jennifer Lopez pela Sapucaí no Carnaval. A atriz mais amada pelo Povão e mais citada pelo Furo MTV. Susana Vieira mandou essa, abre aspas, J-Lo é linda e achou muito parecida com ela. Fecha aspas. Então, olha, se o Tarso tivesse aqui, ele ia dizer alguma coisa, mas viu? Não, mas aí diz que em seguida a Susana se pôs a cantar a orar My Love Don't Cost A Thing. My Love Don't Cost A Thing. E aí ela foi interrompida, ela foi interrompida pelo Sandro Pedroso Mas o meu custa, ele disse. Ah, como custa. O mágico? Ele fez uma mágica e desapareceu. Ele fez um povo. É, mas sério, eu acho a Susana igual a J-Lo. A cara cuspida e escarrada. Como? Essa expressão, cuspida e escarrada? Não, esculpida e encarrada. Ah, sim, esculpida e encarrada. Dizem. Não sei o que é encarrada. Enfim, que é minha filha. Ai, espera, temos um link ao vivo com o J-Lo, é isso? Não acredito. Ai, meu Deus. Finalmente. Deixa eu passar batom. Eu não tenho. Ei, Jennifer, Jennifer, você curtiu saber que a Susana se acha parecida com você? Sim, eu perguntaria em português pra J-Lo. Não, não, não. Ai, meu Deus. Coitada, é triste ver isso, né? Chorando, fez um barulho pior que tá, Arsio. Ela até tem sentimentos também. Mas como a Susana Vieira se diz muito parecida com a Jennifer Lopes, então vamos te ensinar hoje a diferenciar pra você não se confundir, né? Na Sapucaí, às vezes você vê uma e vai falar, a J-Lo tá na praia? Não, essa é a Susana. Essa é a Susana, né? Essa é J-Lo. J-Lo. Agora, pera. Essa é a Susana. Susana. J-Lo. J-Lo. Agnaldo Timóteo. Mas pera aí, Agnaldo Timóteo, Agnaldo Timóteo é J-Lo ou é a Susana? Não, quer mais uma? Ah, essa é J-Lo. É uma morsa, mas eu não sei quem é. São Paulo, a cidade ganhou ontem o seu primeiro semáforo no-break, que é o contrário do trânsito por aqui, nunca para. Ela é muito nossa, essa praça. E em caso de apagão, ele funciona por até quatro horas, mesmo sem energia elétrica. Olha que vantagem. Então, até a metade do ano, devem ser instalados cerca de duzentos semáforos no-break. Uau, uau. Não é bom? Legal. Você demora aqui, nem dirige. Eu nem dirijo, é isso mesmo. Olha, pra você que ficava parado no trânsito de São Paulo durante congestionamentos, quando o semáforo desligava em caso de falta de energia, agora vai poder continuar parado. Que vantagem. Mas com o semáforo funcionando, não é mesmo? Falando em trânsito, temos uma correspondente, uma notícia urgente. Parece que a Paulista tá congestionada, é isso? Com certeza. Tô totalmente congestionada. Não passa nada, gripe. Uhum. Boa noite, Bento. Boa noite, Dani. O tempo seco que predominava em todo o país dá uma trégua com a entrada de uma frente fria vinda da Argentina. Como vocês podem ver, as flechas que provocam uma súbita mudança climática, esse final de semana. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, a previsão é de pancadas de chuva. Na casa do Netinho de Paula, a previsão é apenas de pancadas. Nas demais regiões, o tempo se mantém estável, permanecendo quente pra moléstia no Ceará e quente pra porra na Bahia. Em Cuiabá, por outro lado, haverá uma queda brusca de temperatura e a máxima amanhã não deve passar de 47 graus. Gostoso, né? Ótima notícia pros cuiabanos que querem sair na rua amanhã. Talvez desmaiem. E por fim, no coração da Sandy, a noite cai, o frio desce, mas lá dentro vai predominar esse frio que aquece e a protege da solidão. Resultado, é claro, de um ciclone extra-tropical e da pressão baixa atmosférica. Vai casar em Júnior Lima, Júnior Lima, o tempo continua fresco. É isso, é isso, é com vocês, Dani Bento. Obrigada. Cotidiano, a polícia da cidade de Houston, no Texas, prendeu esse final de semana Michael Jackson e Elizabeth Taylor por dois incidentes não relacionados. Tudo seria mais um caso de zumbis, sim, todos nós estamos pensando nessa palavra, zumbis de famosos cometendo crimes por aí. se não fosse pelo detalhe que, na verdade, eram apenas pessoas com o mesmo nome deles. Que droga, não era zumbi. Nossa, porque eu não pensei nisso antes, ufa. Saco, viu? Olha, enfim, Elizabeth Taylor foi presa por pós-cocaína. Já o menino Michael foi detido por roubar uma farmácia e esconder remédios dentro da calça. Mas será que não eram eles mesmo? Depende. Depende, vendo isso aqui. Ele roubou o Propofol? Será? Olha, e parece que ele roubou o Propofol e um tubo de filtro solar, fator 70, rapaz. Será que são? Olha, não sei, outra pessoa com o nome de famoso presa recentemente foi aquele cara, Paulo Maluf? Ah, eu vi. Na cidade de São Paulo? Ah, mas, ah, não, esse era ele mesmo. Não era zumbi. Não era zumbi, não era outra pessoa, não, foi ele mesmo. Você vê, não? Foi original. Os crimes em si não chamaram muita atenção, afinal de contas, quem nunca roubou uma farmácia aqui? Hein? Ah, você, que vive com a função da minha bolsa. Sabe, nós ficamos curiosos mesmo pra saber se a Elizabeth e o Michael, genéricos, tem alguma coisa a ver com os originais. Por isso vamos dar uma olhada, vamos perder um tempinho do programa pra dar uma olhada nessas lindas fotos. É, são eles, né? Vamos ver se eles parecem, deixa eu ver. Primeiro o Michael. Esse é... Ah, tá parecido, não lembra. Nossa, mas comeu os Jackson 5 todos? Aí comeu os irmãos, né? É o meu povo. É Michael sim, é, isso pra mim é Michael. Não, aí a Elizabeth, vai lá. Pera. Rapaz, tá jovem, né, rejuvenesceu. Nossa, e parece que ela tá fazendo... Hum... Parece... É igual a Elizabeth Taylor, depois que a cara dela pegou fogo, né? Não é o que eu ia te falar. Olha, a rede britânica BBC revelou que a vida da cantora Cher será transformada em uma revista em quadrinhos, ainda esse ano. Mas não fizeram uma revista sobre a Cher? Cripta do terror? Cientistas americanos afirmaram ter descoberto um tipo de bactéria super resistente que ataca os animais e teria sido transmitida aos humanos nas últimas décadas. Mas, mulher, como é que será que essa bactéria passou para os humanos? Vamos ver. Acho que colocaram o vídeo errado, eu não sei. Esse povo que trabalha aqui, coitado. Resultados do exame toxicológico apontaram que a morte de Whitney Houston foi provocada pela ingestão de álcool Valium e Zanax, contrariando a hipótese da polícia de que o Whitney morreu por uma overdose de... Cole Citrus, o melhor sabor Meu papai, você, eu te amo É o melhor pai do mundo Eu me ofereço um gole Sempre decorou Na Georgia, nos Estados Unidos, cinco pessoas foram preferidas depois de um tiroteio no spa Eles bem tentaram avisar Cuidado, gente, corre que é bala Mas aí os gordos abriram a boca, feliz, pensando Eu quero bala Fui da bala E aí se feriram Que terrível, rapaz Cuidado, ali tem bomba Ah, e eles aí se esbaldaram Que achavam que era de chocolate Tristeza, rapaz Ai, quem já foi gordo sabe, né? Não, não é você Chamou aqui Não precisa lembrar mais disso Luana Piovani diz que o nosso querido Furamitv é muito ruim Boa noite Nós estamos aqui de volta Ela está dando uma salvação sobre o Cideba Falando sobre a beleza da amizade das pessoas do Cideba Agora ele dá uma risada E aí eu falei Enquanto eu faço essa tradução Tá chata essa dublagem aí, não tá? Essa voz Faz outra, aponta outra pessoa Fica falando em cima Ô louco, meu Agora ela falou pra imitar outra voz Enquanto eu empalbucia palavras inaudíveis É, meu, apontou pro lado Realmente Fez uma cara É, bicho É isso aí, meu, grande Furamitv Bem melhor Você não pode dormir sem saber que Suzana Vieira cai no samba em churrascaria no Rio Olha ela, samba até em churrascaria Você não pode dormir sem saber que a Mincada vira Homem-Aranha em baile gay do joque no Rio É igual eu, virei presidente dos Estados Unidos, ele virou Homem-Aranha Você não pode dormir sem saber que Michel Teló grava com Ana Maria Braga Você não pode dormir sem saber que Luana Pelvani diz que o nosso querido Furamitv é muito ruim E não tem timing de comédia e o texto é um lixo E agora eu vou te falar uma coisa Ela tá certíssima, sabe por quê? Essa mulher tem muito bom gosto Lembram? Luana já foi noiva de W. Dolabella Ah, então Ela sabe o que faz Sabe o que fala Nós estamos todos arrasados e demitidos Mas tem que continuar Hoje é a última, amanhã Luana, fica tranquila Amanhã é mulher invisível aqui Agora o furo do dia Durante um show de blues na Casa Branca Ontem o presidente americano Barack Obama Soltou a voz acompanhado de grandes nomes da música Como Michel Teló, mentira, guitarrista B.B. King E o eterno ex-Lucena Gimenez, Mick Jagger Sim, ele palito com aquela boca Com aquelas calças justas na virilha Um show que tava acontecendo nos fundos da Casa Branca Que com a crise econômica Sabe o que tá acontecendo? Sim Agora a Casa Branca passou a ser alugada Pra shows, eventos Que maravilha E tipo, pode virar buffet infantil Bota um tubo, as crianças correm É a verdadeira festa americana, né? É lá Então, olha Vamos ver um trecho do Barack Baraco É assim que você chama isso? O Baracko Cantando Sweet Home Chicago Em homenagem à sua cidade natal, Chicago Baby, don't you want to go Aprendeu o Suplicy? Olha Com a performance aí, olha Parabéns Olha, o Obama passou a ser considerado o melhor político cantor do mundo Seguido de longe pelo pai do Supla Em terceiro lugar ficou o vice-prefeito Frank Aguiar O cãozinho despeclado Ah, o cãozinho, é Essa não é a primeira vez que o Obama canta Ele já seduziu milhares de membros do Partido Democrata Durante uma convenção Cantando uma música do Walgreens Que é tipo um vando americano Ah So in love Ai, meu Deus O que que houve? Ovo lei Ah, só falar esse nome, né? Sentiu que caiu um tijolo assim Trá É quando eu falo do Obama Minha filha, essa cadeira pinga Olha como ele aprendeu a cantar tão bem Ele teve aula com um especialista no assunto Como produtor musical, aquele cara Miranda Do qual é o seu talento, né? Isso é claro Sem falar naquele sucesso da década de 90, minha filha É uma música do Obama Toda vez que eu chego em casa O baraco da vizinha tá na minha cama Aí, Michele, o que você vai fazer? Vou comprar um chinelo pra me defender Ele vai dar uma chinelada no baraco dela Ele vai dar uma baratada no baraco dela Ele vai dar uma baratada no chilenosá Ele vai dar uma barata na barata dela Outra vez que eu chego em casa O Obama tá com a barata na barata dela Vou dar uma baratada no Obama dela Não para, não para, tá ótimo Eu vou pegar uma água Fica cantando, fica cantando É muito bom, é muito bom Onde é que você vai? Oi, ou Não tem ninguém aqui? Ninguém vai apagar todas as luzes